LUTES DA SEMANA Só pego porcaria, só pego porcaria Eu só pego bosta, queria trezezo e vinte Porra mim, tá de sacanagem nessa porra, é o Fetulio na área, caralho E aí rapaziada, tá tudo certo com vocês? Puta merda, olha só os malucos fazendo o desafio do Fetulio Esse aí foi o vídeo enviado pelo Felipe Marcino, lá que tomam as sinos vivos Olha só rapaziada, que bonito, parece um salsicha no escumido Puta merda, olha só, ele já empurrou a comissária por carta Ela já vai dando stream link, maldito, repara que tem um cara bem esquisito sentado ali no canto Puta merda, ele tá com o cachecol roxo, bem bonito de bolinha Agora ele vai continuando esportando, olha o bate-coxa Olha o bate-coxa, 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 bate-coxa Puta merda, tá batendo as coxas com o cara esquisito ali no canto Continua dando ré com o seu cachecol, belíssimo Ela vem chegando, agora rapaziada, repara que essa cena tá bastante esquisita mesmo Nessa porra ali no canto aparece um demônio de branco, olha só como é que ele vem com seus olhos vermelhos demoniados Ele continua empurrando, ele fica observando toda a cena Repara só o que ele vai fazer nessa porra, vai se afastar Olha o topete nele, vai chegando perto, vai dar uma encoxada gostosa Comissária sai fora e espera bastante tempo Puta merda, Lactobacios, demorou bastante pra derrubar, mas derrubou cumprindo o desafio Agora rapaziada, reparem só que esse é o vídeo enviado pelo FFZBN Ele vai derrubar e ele mesmo na edição colocou uma transição, olha só Puta merda, o bicho colocou uma explosão nuclear como transição do vídeo Nossa, que coisa discreta, mas olha só, ele derrubou Ainda foi conferir, ela tava lá embaixo, continuava trabalhando Agora é o vídeo enviado pelo Douglas SML, olha só que ele vai dar uma porrada Repara só, mas tornou Puta merda, deu uma shibada, a bicha caiu lá embaixo Coitadinha, mas cumpriu o desafio muito bem, bem diferenciado esse, hein Agora é o vídeo enviado pelo Moretti001, ele vai com seu vestido bonito Olha que vestido de gala bonito, rapaz, coloca ela no canto, ele tá um pouco desesperado Repara o desespero, dá aquela sambada, vai pro lado Tá difícil de cair, puta merda, faleceu, conseguiu cumprir o desafio do Petulio Agora rapaziada, é o vídeo enviado pelo Silvinho BRR E puta que me pariu, que tamanho de rádio transmissor esse que o cara tá nas costas, rapaz Puta merda, isso aí dá pra ser transmitir pra Marte essa porra, rapaz Cacetada, eu nunca tinha visto esse demônio Olha só, ele vai encurralando ela bem no cantinho, local bem diferenciado E cumpre o desafio do rádio maldito gigante do Petulio Agora rapaziada, é o momento batatudo, aquele momento que a rapaziada filma com a batata E manda pra gente, esse é o vídeo enviado pelo Metatron Tracinho Angel Olha só, o bicho também vai levando pro canto bem diferenciado E batatudo, ela vai subir na escada da batata, chega na bela da batata Caiu na batata e faleceu Mas esse não é o único batatudo não, rapaziada O Dante Furian com certeza ganhou o troféu batata de ouro Eu nunca recebi um batatudo, tão batatudo quanto esse Olha só rapaziada, mal dá pra ver, mas ele tá ali Conseguiu derrubar e cumpriu muito batatonicamente o desafio do Petulio Mas então rapaziada, vamos pros últimos dessa semana Puta merda, teve um modo challenge, um novo desafio Que foi um desafio de bosta da porra Qualquer um cumprir aquela porra Mas olha só, vamos cumprir aqui Olha só, tomando o cabeceiro de tartaruga No furinho de babuíno Vamos matar esse vagabundo Cumprimo o desafio Uh, que desafio difícil, porra Puta merda, olha só Ganhando ali um suquinho de framboesa Ganhando também umas coisinha nova Puta merda, vamos ver as bolinhas Vamos ver o que que vai vir nas bolinhas Eita caralho, olha a bala de coco Papel higiênico menstruado Puta merda, mas não tem espaço pro negócio aqui Calma aí, deixa eu destruir Tá cheio essa bosta Destruiu essa bosta de 310 Vamos ver o que que a gente pega Olha só, papel higiênico Olha a balinha de coco caramelizada Rapaz, 320 Que maravilha, finalmente a coisinha 320 Que delícia Olha só, também tem uma zuzuka Vamos ver a zuzuka também deve ser 320 Puta merda, que delícia Ganhar um item em 320 Já era pra tá ganhando desde o início da rede Mas tudo bem Vamos colocar aqui um embleminha novo Olha que bonitinho, rapaz Um embleminha bonitinho demais Puta merda, esse modo desafio Pelo menos serve pra dar os itens em 320 Reddite Puta merda Aperta esse botão e libera pra gente Essa porra aí, desgraçado Agora já vamos aqui pro gordinho escarlate Olha só que a gente atira nele O ombro aranha gostoso Puta merda, é muito bom atirar de blacks Pindo na barriginha dele Olha só, tô boba, tô boba Lá rola aqui, sai de perto de mim Puta merda Explodi, agora vamos pegar as bolinhas Vamos pegar as bolinhas Com certeza vai vir bosta Se tem velho no modo desafio Coisa boa Aqui com certeza vai ser bosta Olha só, peguei uma penteira velha Nessa porra Não vou nem conferir Eu só vou dar aquela conferida no furini Olha só, rapaz O furini da arte feita é burra Tá bastante macabro hoje Tô com bastante merda Esse furini Eu vou sair daqui agora Que eu tô com medo Vamos aqui no bala da esperança, rapaziada Eu vou ensinar pra vocês um truque Olha só Você mira nesse local aqui Bem aqui Olha só Dá um tiro Olha só o que que vem Vem isso aí Puta merda Vem um monte de bosta, rapaziada Essas aí são as bica bosta No petulho Faz isso aí Que só vai vir bosta Olha só Vamos atirar aqui Olha só As bruxetas As bruxetinhas As bruxas pequenas Atiramos de toque Da virgindade Todo mundo gosta dessa arma Que essa arma Pela pra cacete Nessa rede Vamos lá Pegando o baú Do furini Queimado Só vai me enxota E guna Ou saiote Nessa porra Olha lá O que que eu falei Vê os vômitos de vergonha Também Vamos ver se saiote Até que eu já tenho 320 Mas vamos dar uma conferida 310 Puta que me pariu Que bosta Vamos fazer a dançareta Da roubadora Vamos chegando aqui Agora no momento mais esperado No bangalinha Vamos destruir o vovó Olha só que acerta no marcapasso Ele fica um pouco puto Foi descansado Foi descansado Foi descansado Tem um desgraçado Batendo palma Agora repara só rapaziada O cara abre um escudo De bênção de luz Nessa porra A gente passa dentro Achando que é arma de luz O cara abriu um escudo De bênção de luz Puta merda Qual foi o amigo desgraçado Que não fez isso Pelo menos uma vez Vamos atirar aqui no marcapasso Olha só Bandido vagabundo Já destruiu esse velho safado Olha só que velho traque Outra porra Vamos chegar aqui na balzeira Puta merda Com certeza Vem um capacete Meu capacete Por favor Capacete 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 Puta Vem o budina Carajo Carajo Budina não Vamos ver essa budina aqui agora Olha só 320 budina Pelo menos Olha só 310 310 310 310 não Vamos aqui para anoitecer Cacete Vamos aqui para anoitecer Vamos ver se vai vir coisa boa Vamos ficar de olho aqui Olha só o que é que vai vir Puta merda Estou até com medo Puta merda Olha só o que é que vem O marco Vals Que esboot Tipo Puta merda 200 de ponto Nessa caceta Pelo menos O Felipe pegou a braçadeira de traquina exótica Olha só que bosta 293 Já tem que vir com o botão de escoer essa porra Puta merda Suco de churume Maldito Vamos aqui Mais um cabecinho No modo desafio Desafio Olha só rapaz Ganhei um coraçãozinho de frango Puta merda Vamos ver esse coraçãozinho de frango Aqui Olha só Que bonitinho Rapaz 320 coraçãozinho Vamos dar uma olhada aqui Olha só Fazendo espetinho disso aqui Ficou uma delícia Puta merda Olha só Vamos dar uma olhada aqui Olha só Ah não Essa aqui é a metralhadora velha Nessa porra Cadê o item novo aqui Cadê Olha a sniper Olha a sniper 320 rapaz Qualquer coisa Se eu não gostar dessa basta Que essa sniper da rei De me bosta É o broin Fundida Mas porra 320 é 320 Já é a boa coisa Vamos dar uma olhada aqui No furirinho Rapidinho Olha só Olha só rapaz Olha esse furirinho É demais Puta merda Rapaz Que que é isso É um fofão Olha só O furirinho Do fofão Puta merda Vamos aqui Mais uma vez No gorrinho Escarado Que já cai facilmente Tem um chicletão gostoso Nas costas Só tem uma bolinha Nessa porra Ah não Tem umas bolinhas ocultas Aqui dentro do furirinho Mas porra Eita Esculpa Morri Porra Desgraçado Eu saio de pedra Dos caras Os caras me explodem Nessa porra Vamos ver Aqui o que é que foi A peiteira 315 Puta merda Ota cacetada Vou destruir Essa bota Verde Bosta Ota caceta Mais uma vez Aqui no baú da esperança Olha só Vem mais os tic tac De uva Fragmento de bosta Vômito de verme Ovo frito Nessa porra Vamos detonando As bruxetas Nessa caceta Olha só Que morre gostoso Sempre tem um amigo Que duvida Que vai morrer Não vai dar tempo Porra Vamos dar wipe Vamos dar wipe Eita cara Espera que mata Desgraça Vamos aqui Mais uma vez Xatenguna Saiota Olha só Vem os dois Xatenguna Velha Saiota De novo Repara só Que esse saiota É menos que o meu Olha só 317 E essa aqui É Xatenguna Velha Da porra Eita cacetada Rapaz Vamos em mais um entardecer Vem um ente bom Nessa caceta Vem um ente bom Nessa caceta Não tô aguentando Mais um ente bosta Puta merda Vamo lá Vamo lá Eita cacete Pandeão Tipo Zero 295 De defesa O que que eu faço Com esse churume De merda Puta merda Mãe Bota os triple Lute nessa porra Vem uma coisa Nó Cacetada A gente joga Essa porra Inteira Indeliciado Cracudo Bota uma coisa boa Pra gente Caralho Olha só Mais uma bala de coco Mais uma bala de coco Outra sniper Outra sniper 320 Pelo menos Vamo ver aqui Essa balota de coco Ó não Isso aqui é arma velha Desgraça Vamo quebrar Essas porcaria Aqui Ó Vem outra arma velha Outra caceta Vamo aqui Olha Bala de coco 320 Bala de coco caramelizada Os caras pegando Várias relíquias bonitas Com braço de galahorn Essas coisas Eu pego bala de coco Nessa porra Olha só Sniper 320 Pelo menos Dá pra dar uma infundida Vamo direto aqui Pro nosso coro Olha só Já destruímos Marcapasso Do velhinho Vamo na balzeta Meu capacete Por favor Quero um capacete Os caras esqueceram De botar capacete Na rede Olha só O que que vem Nessas bolsas Não consigo fechar Esse set Nunca Vai dar 2050 Essa porra Já bateu Destiny 5 Eu não consegui Mas pelo menos Eu dou uma olhada No furo e vi do orix Olha só Rapaziada Essa foi uma ideia nova Tentar ver o furo e vi do orix Olha o que que é Reluzente Espinhudo Olha só O pezinho de galinha Na próxima rede Eu vou tentar ver Esse furo ali De um jeito diferenciado Mas então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De dropar o dedo like Porque dá uma trabalheira Da porra Fazer esse vídeo Então vamos lá Rapaziada Dá aquela moral gostosa Dropa o dedo no like Se você não for zumbi Se você for zumbi Se sua mão for podre Você não dropa o dedo no like Mas fora isso Por favor Deixe aquele seu like bacana Compartilhe com os amigos Chama caga todo Barobalha com barobalha Com o de lá Porra toda Até a próxima Virada a vinheta Vinheta